Fala pessoal, beleza? Vou mostrar rapidamente como conectar o fone de ouvido no celular Nesse caso aqui em especial o Xiaomi Pegamos aí o fone de ouvido Você carrega ele No caso desse aqui eu tenho um botãozinho aqui do lado Eu vou estar ligando, já está carregado Olha, acendeu ali Aí vamos no celular Deixa eu voltar aqui Faz assim, vai em Bluetooth aqui Vamos em mais configurações E vamos procurar aqui o celular Dispositivo disponíveis Já localizou aqui JBL Tune 225 Vou clicar nele, vai fazer o emparelhamento Clicamos aqui em emparelhar E já está conectado É bem simples, rápido Não tem segredo algum Então caso Às vezes não apareça de primeira Você vem e clica aqui Para ele dar uma atualizada Só verifica se o fone de ouvido está ligado Qualquer coisa Vê a carga dele Dá uma carga se for necessário Mas não tem segredo Já está conectado aqui Se eu quiser Eu venho em setinha Posso cancelar pareamento Áudio de telefone Áudio de mídia Compartilhamento de dados Tem alguns Volume absoluto Tem algumas coisas que a gente pode estar Alterando aqui Pode colocar até Mudar o nome Renomear Então é isso Um vídeo bem rápido Objetivo aí Mostrando para você conectar o fone de ouvido No celular Xiaomi Valeu Aquele abraço